E você também participa, isso é fácil, fácil pra gente. Olha, você manda sua mensagem no 28999917726, esse é o nosso WhatsApp, você tem uma bronca, tem um problema no seu bairro, manda pra gente que nós vamos em busca da resposta, como aconteceu com o Fábio, que mandou mensagem pra gente sobre o problema lá na sua região. Os buracos, né, estão deixando os motoristas com os nervos a flor da pele e foi o Fábio que participou com a gente, mostrou as imagens que a Luandres vai colocar pra gente na tela agora, nesse momento, o telespectador Fábio Ferreira, lá no bairro Independência. O buraco virou uma cratera e até galhos de um pé de castanha foi colocado dentro dele pra alertar os motoristas que passam pelo local. É preciso ter muito cuidado, pois os veículos têm que desviar entrando na contramão e, segundo ele, esse buraco fica na linha vermelha, ali próximo ao antigo DPJ. É o local aí de grande movimentação de veículos. O Fábio, ele teme que possa acontecer um acidente e pede providências da prefeitura. E a gente procurou a prefeitura pra tentar entender o que que tá acontecendo, se existe um cronograma de manutenção das vias da cidade. E a gente recebeu a seguinte nota. Nesta terça-feira, foi iniciada a Operação Tapa Buracos na Linha Vermelha, lá no trecho que vai da entrada do bairro IBC até o centro, na altura do Museu Ferroviário Domingos Lage. Esse trabalho é feito pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, que planeja atender com a operação, ainda nesta semana, ruas do bairro São Lucas, a Avenida Mauro Miranda Madureira e a Rua José Ribeiro Avelar, que é a principal entrada do distrito de Córrego dos Monos. O andamento do serviço depende das condições climáticas, já que não é possível executá-lo com a chuva. A gente sabe que a cidade está toda esburacada. É um longo período de chuva. Já estamos aí há praticamente um mês, graças a Deus. A chuva tão esperada chegou, só que com a chuva chegam os problemas ocasionados aí na infraestrutura viária do município, que são a abertura de buracos e novos buracos a cada dia. Agora, a Prefeitura diz que vai fazer uma operação Tapa Buracos para resolver o problema da cidade.